Oi gente, bom, eu tô indo, calma que tá vindo uma foto, não, vai entrar ali, eu tô indo caminhar agora em outro lugar de frente, tá? Faz tempo que eu não venho aqui pra baixo, que é no Parque das Águas, né, mas quando eu chegar lá eu mostro pra vocês, faz anos que eu não desço pra lá, né, pra caminhar, né, de carro eu passo todos os dias, mas pra caminhar faz tempo, então eu vou dar pra estar mostrando pra vocês. Bom gente, cheguei aqui no Parque das Águas, na verdade, né, fica a beirão do Rio Sorocaba, e do lado do Rio Sorocaba praticamente, mas vou dar uma tomada pra vocês, calma que eu vou virar a câmera. E aí, aqui é uma pista de caminhada, né, que é a ciclovia, mas normalmente a gente anda por aqui na ciclovia mesmo, né, beirão desse lago aqui, artificial que fizeram, né, que era esse lago, não sei se é artificial, mas antigamente aqui inundava muito, não que não inundia ainda, inundia bastante aqui, quando chove bastante, sabe, mas aí fizeram esse lago aí, ó, e é beirão daqui. Isso, agora, bora dar uma volta aqui, quando eu estiver dando uma volta, eu falo com vocês, mas eu já dei um quilômetro, tá, e o meu jejum é de vinte por quatro horas, é isso, tá bom? Ó como tá cheio aqui o lago, tá encheu pra caralho, hein? Chegou até aqui, na pista. Aqui era uma pista de skate, só que eu acho que, sei lá, estão consertando ou arrumando, ou algo do tipo, não sei, vem aqui. Pronto, gente, acabei de dar uma volta, né, já deu três quilômetros, vou dar só mais uma volta e vou ir pra casa. Acho que nessa mais uma volta, acho que vai dar mais um quilômetro e meio, em total hoje eu vou andar quase seis quilômetros, é isso. Então, vamos embora, quando estiver chegando lá perto de casa, eu volto pra falar com as promessas, eu andei mais ou menos. Bom, eu estou praticamente na rua da minha casa, entre aspas, né? Porque tem mais dois quarteirão pra me passar, mas é a rua praticamente na minha casa. E é isso, hoje eu andei. Quando chegar lá eu falo quantos quilômetros eu andei. Oi, gente, bom, eu andei bastante, tô tassuando, andei seis quilômetros, deu uma hora e vinte, mais ou menos. E agora eu vou jantar, que já deu o meu horário, até passou já, né, passou oito minutos já. Então eu vou jantar, já fiz a minha salada e eu vou mostrar pra vocês o que eu vou comer e amanhã eu vou viajar. Então amanhã é terça, né? Então amanhã eu não sei se eu vou gravar, tá? E mais qualquer coisa eu gravo, se eu gravar pra vocês, tá? Agora eu vou comer e depois tomar um banho. Alface, cenoura e o frango. 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 Obrigado.